O Conselho de Segurança da ONU expressou apoio total ao secretário-geral da organização, António Guterres, declarado persona não grata por Israel por não ter condenado imediatamente os ataques do Irã da última terça-feira. Sem mencionar Israel, os cinco membros permanentes do Conselho e os dez não permanentes destacaram a necessidade de todos os Estados-membros da ONU terem uma relação produtiva e funcional com o secretário-geral. Além disso, a advertência afirma que os países precisam se abster de qualquer ação que prejudique o trabalho do secretário-geral das Nações Unidas. Os 15 países também avaliam que qualquer decisão que não envolva o secretário-geral da ONU é contraproducente, especialmente no contexto de uma escalada da tensão no Oriente Médio. As relações entre a ONU e Israel, país criado a partir de uma resolução da entidade votada em 1947, são tensas e estão no ponto mais baixo desde 7 de outubro de 2023, quando o grupo palestino Hamas realizou um ataque sem precedentes ao território israelense.